Seguro Rápio Vetei cachaça nos beitos Mais tarde tem balada Na vida de vaqueiro eu não trago com ninguém É de casa pra fazenda E da fazenda pro arém É de casa pra fazenda, da fazenda pro arém Final de semana só mulher tem mais de sol É de casa pra fazenda, da fazenda pro arém Cada gatinha linda me chamando de meu bem É de casa pra fazenda, da fazenda pro arém Final de semana só mulher tem mais de sol É de casa pra fazenda, da fazenda pro arém Cada gatinha linda me chamando de meu bem Chapéu e bota, escolhido, cicote selecionado Esporada, afiado, carvalho, já tá montado As mulheres tão chegando e na pista sou o rei Eita! Vetei cachaça nos beitos Mulher bonita é minha lei É de casa pra fazenda, da fazenda pro arém Cada gatinha linda me chamando de meu bem É de casa pra fazenda, da fazenda pro arém No final de semana só mulher tem mais de sol É de casa pra fazenda, da fazenda pro arém Final de semana só mulher tem mais de sol É de casa pra fazenda, da fazenda pro arém Cada gatinha linda me chamando de meu bem É de casa pra fazenda, da fazenda pro arém É de casa pra fazenda, da fazenda pro arém É de casa pra fazenda, da fazenda pro arém No final de semana só mulher tem mais de sol É de casa pra fazenda, da fazenda pro arém É de casa pra fazenda, da fazenda pro arém É de casa pra fazenda, da fazenda pro arém Chama na mão Black CDs Black CDs Forró do Cidão Meldo Saré e o Forró do Esquerda Segura no piseiro Vai, 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 vai Cadê o Produções do Diferente? Vai estourar nos paredores do meu Brasil Black CDs Black CDs Ah, baixando Tarei, não tarei 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 Tarei, nu tarei Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto